Meu nome é Bruna, eu sou a Elisadora, eu sou o Léo e esse é o Gui. E esse é o Fernando. Oi, meu nome é Laura e eu espero que seja muito legal, muito bonito e estou muito ansiosa. O pessoal veio aqui e eles perguntaram que hora que ia fechar. Aí eu respondi que eles só iam fechar quando a carreta passasse. Estamos ansiosos para conhecer a carreta. A gente está com expectativa muito grande, a gente já viu só pela televisão, primeira vez em Divinópolis, né? Então essas crianças estão bem doidinhas para poder ver e ela está chegando. Está chegando a hora, a magia está chegando, é Coca-Cola que não é felicidade. E quem mais certeza acredite na magia? É muito bem legal isso que o prefeitura está fazendo para a cidade, para as crianças. Esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo com essa pandemia. É uma esperança, Natal é esperança, né? Que o ano de 2020 seja um ano melhor para todo mundo. É um ótimo trabalho isso que a prefeitura está fazendo, que continua com esse trabalho, não só para as crianças, até para a gente que é adulto. Nunca teve essas carretas na cidade, desde quando eu moro, sempre morei aqui na cidade, não lembro. É uma coisa muito boa, muito linda. Parabéns ao prefeito. A gente gostou demais, muito lindo, bonito demais, muito bom. É uma sensação inexplicável, essa emoção de todo mundo com essa energia e não tem como explicar. Valeu demais a pena, é incrível. Nós gostamos muito da carreta e desejamos a todos um feliz Natal. Kate Araújo mora há 35 anos e um presente para mim. 35 anos e nunca imaginei viver um momento desse aqui na minha cidade, com essa chuva, trazendo mais bênçãos ainda. O que estamos vivendo com essa pandemia, com essa energia, com família, vizinhos, amigos, uma rua maravilhosa, cheia de gente. Sensação incrível, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.